A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui, um berço de memórias Dos nossos próximos agora Aqui, sombra de outros edifícios Mas o teu abraço Ainda dissolve o cansaço Aqui, ainda que a mesma curva Ainda que o mesmo muro Aqui é onde mora o futuro Aqui é onde mora o futuro Cercado de histórias De outros agora Aqui é onde mora o futuro Um berço de memórias Dos nossos próximos agora Dessa casa pequena A gente enfrenta um mundo grande Cercado de histórias De outros agora Aqui é onde mora o futuro A gente segue adiante E torce pra adiantar Aqui é onde mora o futuro Aqui é onde vamos morar Aqui é onde mora o futuro Aqui é onde mora o futuro Aqui é onde mora o futuro